Oi pessoal, meu nome é Roberto, sou professor de arte, pintor, escritor e faço postagens regulares no Instagram, Facebook e Youtube. No Brasil nós ouvimos falar muito da arte europeia e de períodos artísticos como o Renascimento, Barroco, Neoclássico, Romantismo e assim por diante. Mas o que não se fala muito é que os períodos artísticos na realidade refletem a evolução socioeconômica de uma cultura, o que se traduz em mudanças ideológicas. Um dos muitos exemplos disso foi a transição da dinastia Shang para a dinastia Zhou na China. Ocorreram obviamente mudanças econômicas, sociais e políticas que se refletiram na arte. A dinastia Shang foi derrotada pela dinastia Zhou por volta de 1045 antes de nossa era. A cultura Shang se baseava numa sociedade de caçadores e agricultores, com uma forma de religião animística dominada por xamãs. A dinastia Zhou resultou numa sociedade feudal e urbana, com uma hierarquia de sacerdotes e autoridades seculares. O animismo declinou e os conceitos de um céu religioso que preside a sociedade chinesa foram especificamente delineados durante o período da dinastia Zhou. O culto dos ancestrais amadureceu. Em fim, houve uma mudança gradual do animismo para conceitos religiosos mais abstratos. Passou-se a dar menos ênfase às caçadas. O controle feudal da agricultura organizada se tornou mais dominante. O império de estados feudais na dinastia Zhou durou quase mil anos, de cerca de 1027 até 256 antes de nossa era, tendo a arte evoluído gradualmente e passado por mutações nesse período. Nas duas dinastias, por exemplo, se usavam vasos de bronze para rituais, que foram encontrados em mobiliário fúnebre. Mas o estilo deles muda com a dinastia Zhou. Os fluidos contornos dos vasos rituais de bronze e Shang encontrados em túmulos, como do exemplo que vemos na foto, se transformam no final do período Shang e começo do Zhou, em contornos de vasos maiores, com mais protuberâncias, que se projetam para fora das superfícies, como vemos nessa outra foto. A forma do vaso se expande no espaço e as alças dos vasos, que eram simples no período Shang, passam a ser adornados, com animais se projetando além dos contornos do vaso, como vemos nessa foto. Ou seja, formas dinâmicas e expansivas se acentuaram no período Zhou. Uma dinastia feudal com uma sociedade que estava também se expandindo no território chinês. Os tipos de vasos rituais muito difundidos, chamados Yi, Shui, Chia e Qiu, desaparecem no período Zhou, o que sugere que houve uma mudança nos rituais, refletindo mudanças que ocorreram na sociedade chinesa. Os vasos Shang, por exemplo, possuíam poucas inscrições, às vezes apenas aparecia o nome de um clã no vaso. Em contraste, na transição para a dinastia Zhou, começam a aparecer inscrições longas. E começa também uma diminuição de cuidado técnico na produção dos vasos rituais, porque os detalhes claramente deixam de ser tão nítidos como eram no período Shang. Na foto, vemos o detalhe cuidadoso, comum, no tempo dos vasos Shang. Em geral, o começo da dinastia Zhou é uma continuação estilística da dinastia Shang, com variação em algumas formas de vasos e o desaparecimento de outros tipos de vasos, o que indica uma mudança a princípio gradual na sociedade chinesa. Períodos posteriores trouxeram uma mudança ainda maior de estilo, ainda na dinastia Zhou. Com o tempo, a forma dos vasos se tornou mais pesada, atarracada, a decoração gradualmente desapareceu e a forma dos vasos foi se tornando mais e mais austera, como vemos nessa foto. Evidentemente, à medida que a sociedade se transformava, os rituais antigos da dinastia Shang foram deixando de atender às novas necessidades sociais da dinastia Zhou. Até mesmo a representação de animais foi se tornando mais naturalística, menos fantasiosa, mais estática, apesar de ainda conter símbolos lineares, como vemos nessa foto. Mas a decoração linear, aos poucos, perdeu seu caráter metafórico e o animal passou a ser representado de um modo mais unificado, lógico, desde um ponto de vista naturalístico, apesar de menos dinâmico que no período Shang. Depois de séculos, o significado das representações visuais nos vasos Shang acabou por praticamente desaparecer na sociedade chinesa. Bom, em resumo, mudanças históricas e sociais resultam em mudanças na ideologia e, consequentemente, na arte de uma sociedade. Isso explica a evolução dos estilos artísticos, seja na Ásia, na Europa ou em qualquer outra parte do mundo. Eu espero que vocês tenham gostado. O link para os livros sobre arte que eu publiquei está abaixo na descrição desse vídeo. Se gostaram, deixem seu like e assinem meu canal. Muito obrigado pela atenção, muita paz para vocês e até a próxima.